Fala, João Kreber! Beleza? Primeiro dia de trabalho, hein? Eu nem sei como é que funciona. Aperta o play! Beleza? Como é que tá? Vai pro quê aí? Muito é isso pra mim, gasolina? Ô, maluco! Calma! Descalou o campo? Pena aí! Ô, ô! Tá loucão, mano? Cadê a gente, essa p***? Tomou o negócio todo lá, o resto. Tomei, eu fui pro gasolina aí e... O que que tá acontecendo? Caramba, com essa guerra, dá a lavagem lá. Tá bom, tá lá? Lava lá, por favor. Tá bom, uma ducha legal. Me dá um dinheiro pra comprar mais um negócio lá. Tá bom. Vai beber mais? Vou. Vai lá, vou lavar lá, hein? É pra acabar com o fuleiro, desculpa. Porra, é... Dois becos! Falei pra ele. Cadê a... Vai ficar aí. Pra não ter... Pra não ter problema, peço perdão. Peço perdão pela minha mãe, tá? Quem tá? Quem tá? Quem tá? Quem tá? Quem tá? Não! Pega aí, rapaz! Pega aí, p***! Pega aí, p***! Pega aí, p***! Pega aí! Pega! Pega aí, p***! Pega aí! Vamos mal! Tchau.